Bicho, eu não sei qual que é o pior CEO das companhias aéreas brasileiras que, porra, olha isso, olha que hipócrita. 16 de novembro, agora, 2023, não sou monopolista de CEO da Azul, que é o americano lá, que na verdade já virou bem brasileiro, né, pelas atitudes dele. Ele rebate concorrentes e afirma que a passagem da companhia não é mais cara só porque ele é o único operador em uma centena de cidades. Não, ele não é monopolista, né. Vamos lá para 2022, quando ele falou assim, a CEO da Azul sobre tentativa de comprar Latam. Vamos deixar o mundo girar. 11 de fevereiro de 2022. Lembra quando ele tentou comprar Latam, que estava em recuperação judicial, ele ofereceu acho que 5 bilhões e a Latam falou 28. 5 bilhões. E, obviamente, a Latam conseguiu se recuperar, saiu da recuperação judicial, no caso, e agora está tendo lucro, né. Enquanto o mundo gira, o executivo aproveita para defender a consolidação do setor aéreo no Brasil. Ele falou o seguinte, ó, a Air Canada, que tem mais de 70% do mercado, é super saudável. Você nem sabe qual que é a segunda empresa do Canadá. No caso, eu sei. O Estjet, por exemplo, disse em entrevista, calma que vai piorar, calma que vai piorar, vai piorar. Olha lá, a consolidação das empresas aéreas pós-pandemia entra no radar de CEO de empresas no Brasil. E sabe o que esse cidadão falou? Presta atenção, ó. Ano passado, fala abertamente que a união de duas empresas como a Azul e a Latam não seria ruim para o mercado e o consumidor. Não, não seria ruim para o mercado e o consumidor no mercado do Brasil que tem 200 milhões de pessoas. Tudo bem, ele vai ter ali 10 milhões de pessoas que têm condições de viajar, talvez 15 milhões, assim. Comparando com o Canadá, que são 38 milhões de habitantes, a gente não sabe a quantidade exatamente de quantas pessoas do Canadá tem condições de viajar de avião. Com certeza não são os 38 milhões, né? E lá tem low cost, low fare, coisa que no Brasil nunca vai existir. Ele falou exatamente o seguinte, quando ele tentou comprar a Latam. Eu acho que é bom para o mercado ter só duas empresas, né? Que só sobraria a Gol. Maravilhoso. E ele não é monopolista, tá? Ele não é monopolista, mas ele acha maravilhoso ter no caso de uma empresa, né? Que ia dominar 70% do mercado. Se for pegar a fatia da Latam e Azul, né? Market share de passageiros, eles iriam dominar com mais 70% e ele não é monopolista. Imagina! E quando ele entrou em Congonhas, ele falou o seguinte, ó. Começou a incomodar Gol e Latam com a sua operação em Congonhas, o aeroporto mais rentável do país. Ali, sua chegada ajudou a derrubar o preço médio das passagens. Em outros destinos, Azul opera sozinho. Os bilhetes são mais caros, chegando a custar mais que um voo internacional em alguns trechos, como noticiou, não sei o quê. No entanto, isso não é uma questão de competição. E por que o preço da Azul é mais caro? Sim, ele explicou e você vai ficar... Não, não falou isso. Sim, ele falou isso. A diferença com os preços da concorrência mínima, é R$ 50 e R$ 100. É verdade que muitas vezes um voo doméstico é mais caro que um voo internacional. Eu não nego isso. Mas muitos desses voos são operados por dois pilotos e uma aeronave com apenas nove lugares. Meus concorrentes têm dois pilotos para 180 lugares. O custo diluído na concorrência é muito grande. Você viu que ele entendeu que ele... Você entendeu, né? Ele pega o cargo, ele cobra R$ 4.000, R$ 5.000 e é porque ele tem que diluir esse custo. Beleza, justo, né? Mas será mesmo? Vamos lá, uma rota que só a Azul opera. Curitiba, Curumbá. Curumbá, fronteira com a Bolívia. R$ 2.600. Só que assim, é feito de embreagem 195 ali para 118 passageiros, né? Já não é nove, né? Já não é nove. Ou seja, não é monopolista. Mas eu vou cobrar R$ 2.600 no trecho nacional, que não é tão longe, dá para fazer de ônibus isso aí. Tudo bem, você vai levar 24 horas para fazer de ônibus. Eu fiz, mas você vai levar, vai gastar muito menos. Eu gastei ali, acho que R$ 200 e poucos reais para fazer esse trecho. Vamos ver um outro aqui da Azul de Confins para Tabatinga, R$ 2.280. Tabatinga é a Amazônia, fronteira com a Colômbia, R$ 2.280. Isso é mais barato, lá para março. Só ele opera nessa rota. E curiosamente também, é feito de E2 a R$ 320 e embreagem 195 até chegar lá. Curioso, não era o do Caravan? Enfim, vamos ver mais uma rota dele aqui, Patos, na Paraíba para Recife. R$ 353,00. E essa é feita de Caravan. Mas estranho, ele falou que tem que diluir o preço, por isso ele cobra caro nas rotas que ele só opera. E essa Patos Recife, só ele opera. Como é que ele consegue fazer R$ 300,00? Você vê como a hipocrisia é muito grande desse CEO e não precisa ser muito inteligente para você fazer essas pesquisas aqui para descobrir que é tudo mentira o que eles falam. Ou seja, não é só o governo que mente para você, o CEO também vai mentir para você tranquilamente. E muita gente acaba acreditando. Vamos ver uma outra rota aqui, que é no caso de Barreirinhas aqui no Maranhão, pertinho de onde eu estou em São Luís, dos Lençóis, maravilhoso e tal. Quem quer chegar lá de avião, quer sair ou chegar lá, você vai pagar R$ 3.834,00. Isso é um trecho só. Um trecho, tá? Para Recife, R$ 3.834,00. Só ele operando essa rota. Nesse caso, você vai voar de Caravan até aqui em São Luís e de São Luís você vai voar de A320. R$ 3.834,00. Não, ele não é monopolista, gente. Não é uma questão de concorrência. Sou um empresário mais novo do Brasil, compro aeronaves fabricados nesse país, enfim. Tenho mais de 100 destinos para quais as minhas concorrentes não voam. Por acaso, sou monopolista porque ele decidiu voar para uma cidade aberta, para quem quiser operar? Se a Azul está ganhando milhões de dólares com isso, por que a Gol e a Latam não compram aeronaves menores e competem comigo? Será mesmo? Porque eles sabem que operar nesses aeroportos é mais complicado. Eles fecham mais se tiver combustível. É mais caro. Será que é vantajoso para a Azul, para a Latam, para a Gol, entrarem nesses destinos da Azul? Vamos lá. Azul. Salta 74,00, mas prejuízo de R$ 727,00,00, primeiro trimestre de 2023. Azul. Reduz prejuízo em 21%, mas para R$ 566,00,00, segundo trimestre de 2023. Curiosamente, agora no terceiro trimestre, a Azul divulga os dados do terceiro trimestre, mas não é possível saber o resultado líquido ainda. Ela deu uma explicação, porque não é possível saber, mas enfim, não tem o resultado líquido ainda no trimestre. Será que eles tiveram prejuízo mais uma vez, enquanto a Latam teve lucro, a Gol teve previsto agora nesse trimestre? Vamos aguardar para ver. Mas é estranho não divulgar o resultado líquido, né? Vocês estão em Congonhas e lá a passagem está mais barata do que a concorrência. Por vários anos, a Gol e a Latam tiveram subsídio de Congonhas, eu não tinha tantos slots, agora a companhia possui com a saída da Avianca, a Azul assumiu praticamente todos os slots aí. Nessa rota filé-minhão da aviação brasileira, eles podem cobrar o que quiserem. É assim como a gente sabe, aquela velha história de R$ 3.000,00 para a próxima semana na ponte aérea. E eu só estou achando um pouquinho estranho a sua hipocrisia bem grande da Azul, antes que você venha me criticar, falando que você só critica Azul, que não sei o quê. Gente, você quer que eu venha ficar fazendo um videozinho elogiando? Nossa, um voo chegou no horário, não sei o quê. Isso aqui é um canal de aviação, faço bastante crítica, assim, eu não vejo nenhum motivo para ficar fazendo videozinho, para ficar falando bem de companhia aérea, quando a gente tem que mostrar os pontos que são os problemas. O que está certo, está todo mundo vendo, não tem por que ficar falando, nossa, maravilhoso, porque não sei o quê, agora tem balinha, tem balinha de avião, tem lanchinho vegano. E falando assim, parece que Kim que é o único vilão nessa história. O governo é vilão porque a Azul teve prejuízo. O governo é vilão porque a Azul tem que cobrar R$ 3.500,00 num trecho. Porque só ela opera nesses trechos, e ela cobra o valor que ela quer, mas ela não é monopolista. Ela tenta comprar a Latam, mas ela não é monopolista. É, meu amigo, não é só o governo que tem culpa no cartão dessa história, não. Assim como o governo, as companhias aéreas estão cagando para os seus clientes. O governo, no caso, para os seus cidadãos, e as companhias aéreas para os seus clientes. Você acha que eles estão preocupados mesmo em melhorar os serviços? É claro que não, só estão preocupados em lucro, lucro, lucro e lucro. Se você quiser continuar apoiando aqui o canal, você pode ser membro aqui do canal. Você pode fazer pics para me apoiar financeiramente. Porque você sabe que o YouTube está cada vez pior na questão de visualização de entrega de conteúdo. Porque, afinal de contas, agora o interesse do YouTube é promover danças que roçam corpos uns nos outros. Está aí a política do YouTube para você ler maravilhosa. Fique à vontade para poder assistir vídeos do XTube aqui na plataforma em breve monetizados. Ou seja, vai diminuir ainda mais as visualizações. E quem faz o conteúdo sério, o conteúdo informativo, porque as pessoas querem ver as pessoas roçando. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.